Música 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 A Indústria 4.0 para mim já é o presente. Eu acho que muitas tecnologias que surgiram na Indústria 4.0, a gente já tem implementado no grupo FCA. Um exemplo disso é o Manufacture 2020, que é o nosso laboratório, onde a gente está fazendo provas de conceito e testando todas essas novidades. Música Os treinamentos, eles são fundamentais para a gente poder desenvolver a nossa capacidade de inovar, de aprender novas tecnologias, buscando sempre eficiência no desenvolvimento do trabalho. Música Hoje nós estamos implementando o Digital Twin, que é o Gêmeo Digital. O Gêmeo Digital é a representação virtual do processo físico. Ele engloba diversas ferramentas, como a Internet das Coisas, Big Data e também as ferramentas de simulação. Os principais benefícios dessas ferramentas são identificar oportunidades de melhorias ainda na fase virtual do projeto, numa fase inicial, sem precisar fazer modificações no processo físico. A gente tem a possibilidade também de melhorar a qualidade do nosso produto e melhorar a eficiência do nosso processo. E além disso, a gente também tem a oportunidade de eliminar desperdícios, evitar perdas. Música A indústria 4.0, ela necessita de inovação para se estabelecer. O Exoesqueleto vem trazer isso. É um equipamento revolucionário. Não existe na América Latina nenhuma indústria, nenhuma empresa com aplicação desse equipamento. O Robert é um dos primeiros que está testando esse equipamento. Ele relata que o equipamento mudou o dia a dia dele de trabalho. Robert faz a operação com mais agilidade, com mais qualidade. Música Hoje a gente já está aplicando o uso de relógio smartwatch, com a Internet das Coisas, fazendo com que o operador consiga, através de um relógio, realizar algumas operações que antes ele tinha que se movimentar até a tela do terminal dele para realizar. Música A gente também tem aplicações que utilizam a realidade aumentada, fazendo com que o operador fique com as mãos livres para realizar a sua operação. Música Música Você já teve um resumo sobre a indústria 4.0 aplicada na FCA. Agora, vamos aos detalhes de um dos temas mais quentes na atualidade, que são as transformações trazidas pela 4ª Revolução Industrial, marcada pelo uso crescente de tecnologias digitais avançadas para melhorar as formas de produção e o relacionamento com os clientes. Em três matérias, vamos apresentar as novidades que conhecemos durante nossa visita na fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais. Olá você do Mecânico Online, e a partir de agora, uma série de matérias sobre uma visita que a gente realizou aqui na fábrica da Fiat em Betim. Eu já começo falando de indústria 4.0. Marcelo, dentro do conceito de vocês, como é que se encaixa a indústria 4.0? A indústria 4.0 é um conceito, é uma nova revolução, onde precisamos trabalhar para poder trazer uma mudança de cultura e mindset para dentro das nossas corporações. Ela é alinhada globalmente e vem trazer essa fábrica conectada, inteligente, com vários conceitos de inovação que estão por aí. Uma preocupação que a gente escuta é a mão de obra, o profissional. Eu acredito que ele vai ficar mais refinado, vai precisar de mais conhecimento. Sim, nós estamos preparando, para essa revolução industrial, a gente precisa tratar a tecnologia e as pessoas. Enfim, para a gente poder trabalhar com as pessoas, a gente precisa aumentar esse capital intelectual. Então, tem uma série de programação para poder trazer todo esse conteúdo para essas pessoas dentro da empresa. Então, elas estão sendo treinadas com esses novos conceitos. A máquina assume um novo papel, ela assume o papel de fazer determinados trabalhos que seriam repetitivos, cansativos para o ser humano, enquanto o ser humano assume um papel mais de controle, de gestão, de certa forma, do serviço? É, de certa forma, a gente precisa fazer com que haja uma migração de atividades. Então, atividades que antes não existiam dentro da FCA vão estar sendo ocupadas com essas novas demandas, com essas novas pessoas que vêm sendo treinadas dentro da FCA. Então, perfeito. Vamos falar, então, mais de tecnologia, dessas inovações a partir de agora. Dentro da FCA, nós temos aí metodologias bem embasadas que vai atacar desde a parte reativa, que é o World Class Manufacturing, até a parte proativa, que é o World Class Technology. Dessa forma, a gente faz uma união entre essas metodologias para poder fazer, trazer esses benefícios para dentro dos nossos processos. Então, quando a gente começa a trabalhar com inovação, o drive principal, onde que vai iniciar tudo isso, é a parte que é os nossos drives das nossas necessidades. Então, as minhas necessidades, eu consigo estratificar elas em necessidades da planta, em necessidades de segurança, necessidades de qualidade. Depois que eu entendo essa necessidade, eu vou atacar aquela que, óbvio, tem um valor maior dentro da FCA. Então, eu acabo buscando a minha necessidade, o meu gap que eu tenho para me poder atacar com um projeto de inovação. Em seguida, eu preciso fazer com que as pessoas tenham esse novo mindset voltado à parte de inovação. Enfim, eu preciso pegar as pessoas que estão gerando essas iniciativas, esses projetos digitais, para que eles possam entender esse novo cenário, esse fruto dessa revolução industrial, para a gente poder fazer com que eles sejam realmente os nossos embaixadores dessa nova cultura, dessa mudança de mindset. Então, eu trago as pessoas para serem treinadas. Em seguida, depois que eu tenho bem claro e estratificado a minha necessidade e tenho essas pessoas, esse capital intelectual mais preparado, elas vão buscar aqueles stakeholders, aquelas startups ou parceiros, para poder criar os projetos. Então, hoje, dentro do espaço, a gente tem 53 provas de conceitos sendo desenvolvidas. E depois que eu identifico a minha necessidade, treino as pessoas, ela busca o melhor fornecedor, que ela faz o projeto, ela vai implementar em uma área piloto. E logo em seguida, ela vai fazer uma expansão para as outras áreas ou para as outras plantas. Nessa última TV, a gente tem um vídeo institucional nosso, que mostra todas essas aplicações que nós fizemos em outras plantas. Então, depois que eu faço toda essa atividade dentro do laboratório, eu coloco em uma área modelo e depois vou fazer toda a expansão para dentro dos outros processos e as outras plantas da FCA. Então, depois, eu vou fazer toda a expansão para as outras plantas. Tchau! 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 Tchau!